Graça e paz irmãos, graça e paz irmãos, amém, feche seus olhos Quantos estão prontos para entregar o seu melhor para o Senhor? O seu culto com a consciência, um culto verdadeiro de exaltação ao Senhor Comece a falar com Ele agora, oh Pai, amamos a Tua presença Senhor, amamos a Tua presença Senhor Por isso Senhor nós viemos aqui nesta noite e juntos, a Tua igreja, juntos, em amor, em união Nós queremos invocar o nome do Senhor neste lugar, queremos invocar a Tua presença aqui Senhor Receba as nossas vidas diante de Ti, oh Pai, receba Senhor diante do Teu altar O nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, a mesa está posta Senhor Vem cear conosco, nós te convidamos Apresente a Sua vida diante do Senhor, eu estou aqui Pai Porque eu não tenho pra onde ir, só o Senhor tem palavras de vida pra mim Só o Senhor tem aquilo que eu preciso, eu estou aqui Quero Te adorar Declare o Seu amor para o Senhor, nós te adoramos Pai Queremos, oh Pai, elevar ao Senhor altos louvores, de gratidão pelo Teu sacrifício Senhor Jesus, hoje é o dia que celebramos a ceia, hoje é o dia que celebramos a ceia Hoje é o dia que celebramos a ceia e nós nos lembramos, oh Pai, do Seu sacrifício Senhor Jesus, Senhor Jesus, que nos comprou, que nos resgatou, que nos deu vida, nos libertou E somos livres para Te adorar Vem aqui Senhor, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio Espírito Santo, aquele que entrou aqui triste, aquele que entrou aqui cansado, sobrecarregado Leve ao Pai, o Seu fardo, porque Ele é bom Não deixe, não saia da presença do Senhor, não deixe de adorar Vamos celebrar o Senhor Glória a Deus Queremos Te agradecer Por tudo que tem feito o Senhor Quero agradecer Por tudo que fizestes por mim Foi o Teu amor E Sua misericórdia sem fim Que me transportou do império das trevas E me levou para a Sua luz Justificou a minha vida E hoje livre sou Onde o pecado abundou Superabundou a graça Foi o Teu imenso amor E não há nada que o disfarça Onde o pecado abundou Superabundou a graça Onde o pecado sou Tua graça Tua graça Que me basta Quero agradecer Por tudo que fizestes por mim Foi o Teu imenso amor Tua misericórdia sem fim E me transportou Do império das trevas E me levou para a Sua luz Justificou a minha vida E hoje livre sou Onde o pecado abundou Superabundou a graça Foi o Teu imenso amor Tua graça Que me passa Onde o pecado abundou Superabundou a graça Superabundou a graça Onde o fraco sou Tua graça Tua graça Que me passa É isso que o Senhor faz Quem pode fazer o morto reviver E levantá-lo como um príncipe Chama-o de filho E o escolher Pra anunciar Maravilhosa graça Maravilhosa graça Graça de Deus, Senhor Como poder contá-la Como é de começar Ela me dá certeza E vivo com firmeza Pela maravilhosa graça de Jesus Graça de Deus, Senhor Imensurável e sem fim Maravilhosa, é tão grandiosa É suficiente para mim Maior que a minha iniquidade Pelação do amor do Pai O nome de Jesus Engrandecer que a Deus vem louvar Então adore o Senhor Louvai o Senhor Todos os moradores da terra Sempre é o Senhor e grandioso é Quem pode fazer um ponto reviver E levantá-lo como um príncipe Chamá-lo de filho e eu escolhi Pra anunciar Maravilhosa graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça Nós somos chamados Para declarar todos os dias Vem forte, grite comigo Maravilhosa graça Maravilhosa graça Aleluia, nós temos que declarar Que nós descobrimos Que existe um amor muito maior Quem pode fazer o morto O homem que estava morto nos pecados Se eu desse o microfone para alguém aqui Acho que muitos falariam Eu não merecia Ai, mas eu descobri esse amor Oh, nós descobrimos esse amor E ele pagou um preço Ele derramou o seu sangue por nós Oh, ele derramou este sangue precioso Teu sangue faz o sudo vir Agora teu sangue quebra maldição Agora teu sangue cura toda dor Agora teu sangue liberta o cativo Agora eu creio Que tu és o mesmo ontem Hoje e para sempre E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim Teu sangue Teu sangue Sara os corações Agora teu sangue Me leva a perdoar Agora teu sangue Transforma minha mente Agora teu sangue Faz o sangue Faz o morto reviver Agora teu sangue Agora eu creio que Tu és o mesmo homem Hoje e para sempre Hoje e para sempre E eu creio que Seu sangue é o que basta pra mim E eu creio que Tu és o mesmo homem Tu és o mesmo homem Hoje e para sempre E eu creio que Seu sangue é o que basta pra mim E eu creio que Seu sangue é o que basta pra mim Nem pecado Nem pecado nem o mal Livre sou Não há nada Que resista ao teu poder Nem pecado nem o mal Cabe o sangue de Jesus E não há nada Que resista ao teu poder Nem pecado nem o mal Nem pecado nem o mal Livre sou E eu creio que Tu és o mesmo homem Hoje e para sempre E eu creio que Seu sangue é o que basta pra mim E eu creio que Tu és o mesmo homem Que o sacrifício de Jesus Foi suficiente Para libertar Hoje e para sempre Para curar E Ele é o mesmo ontem E Ele é o mesmo hoje E Ele será para sempre Pra mim e eu E eu creio que Tu és o mesmo ontem Tu és o mesmo ontem O amor de paz E para sempre E eu creio que Seu sangue é o que basta Pra mim Aleluia 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 Obrigada Senhor Jesus Obrigada por teu sacrifício Por essa aliança, Senhor, de sangue que foi feita na cruz. Obrigada, Senhor. Somos um e o Teu sangue fez assim. O Teu amor é bem maior que tudo em mim. E ao descer ao mundo sem a Sua glória, me abraço tão forte, ó meu Jesus. E ao voltar pro céu fez na nossa história, a aliança começou de Deus. Aleluia! Um união de graça e de luz. És o Rei da glória. Teu trono não te separou de mim. Teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Oh, Glória a Deus! Somos um e o Teu sangue fez assim. Oh, amor é bem maior que tudo em mim. E ao descer ao mundo sem a Sua glória, me abraço tão forte, ó meu Jesus. E ao voltar pro céu fez da nossa história A virança com preço de luz Comunhão de graça e de luz És o rei da glória Teu trono não te separou de mim Seu sangue eternizou nossa história Nossa aliança não tem fim Nem a vida, nem a morte Nos separam Somos um Teu amor Pai, me consome Sou eu És o rei da glória Teu trono não te separou de mim Seu sangue eternizou nossa história Nossa aliança não tem fim Seu sangue eternizou nossa história Nossa aliança não tem fim Aleluia Aleluia Receba, Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Glória seja dada ao nome do Senhor Aleluia 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 Nesse espírito de louvor e de adoração Nós vamos fazer um momento de intercessão Nós vamos fazer um momento de intercessão De oração Aqueles que estão precisando Aqueles que precisam de um socorro de Deus Aqueles que precisam de um favor de Deus No momento da oração Eu gostaria que você levantasse as suas mãos Dizendo ao Senhor Senhor eu preciso Eu preciso O teu sangue eternizou A nossa aliança Nós temos uma aliança Senhor Então eu gostaria que você levantasse a sua mão Para segurar nas mãos de Deus agora Somente você que precisa de um milagre Você que precisa de uma bênção Você que precisa de algo de Deus Pessoas estão enfermas Pessoas estão precisando de libertação Então se você se encontra Num momento deste Ou se você conhece alguém Você vai levantar as suas mãos E vai fechar seus olhos E segurar nas mãos do Senhor agora Pai em nome de Jesus A tua igreja está com as mãos levantadas Nós estamos com as mãos levantadas Para segurar nas tuas mãos Nós seguramos nas tuas mãos Porque nós cremos no sobrenatural Nós cremos ao Deus na cura Nós cremos ao Deus na libertação Nós cremos no batismo com o Espírito Santo Nós cremos na salvação Nós cremos ao Deus no retorno dos teus filhos A tua casa Nós cremos que o Senhor tudo pode O Senhor é a nossa rocha O Senhor é a nossa fortaleza O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará O Senhor nos guarda O Senhor nos livra O Senhor nos abençoa E é nas tuas mãos que nós seguramos agora É nas tuas mãos que nós seguramos agora É nas tuas mãos que nós seguramos agora E neste momento Com as mãos seguras em tuas mãos Senhor Nós declaramos a vitória Nós declaramos a vitória agora Nós declaramos que vai embora Toda enfermidade Nós declaramos que vai embora toda doença Nós declaramos que vai embora todo medo nós declaramos que vai embora agora, todo o espírito maligno, toda a influência demoníaca, vai embora agora em nome do Senhor Jesus, nós declaramos agora, porque nós cremos no poder da oração, nós cremos nos milagres do Senhor, anjos do Senhor, anjos do Senhor, batalhe agora, trabalhe em favor dos filhos de Deus, trabalhe em favor daqueles que creem, Senhor libera bênçãos, Senhor em nome de Jesus, libera cura neste lugar, libera cura neste lugar, libera cura neste lugar, libera cura neste lugar, está escrito na tua palavra Senhor, que os sinais seguiriam os que crerem, e nós cremos Senhor, então opera, opera, e que haja testemunho para a glória do teu nome, que haja testemunho Senhor para a glória do teu nome, que haja testemunho para a glória do teu nome, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém Senhor, amém e amém, e agora nós vamos aplaudir ao Senhor, em nome do teu nome, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, 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 aleluia, 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 digno é o Senhor, santo é o Senhor, aleluia, aleluia, podeis acertar amados em nome de Jesus nós vamos continuar louvando, adorando exaltando ao nome do Senhor mas neste momento com as nossas contribuições, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, preste atenção nós vamos recolher as ofertas e os dízimos neste exato momento, então quando os obreiros passarem, você vai ser para o seu dízimo, que já está no envelope e a sua oferta que você estará ofertando essa noite porque nós não vamos levantar para não aglomerar aqui na frente, então os obreiros estarão passando e os irmãos então vai fazer o depósito do seu dízimo a entrega do seu dízimo da sua oferta neste momento, e você que é dizimista e ofertante, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora, colocasse a mão no seu coração porque eu vou orar por você mesmo que você não vai dizimar hoje mas você é dizimista e durante o mês você vai entregar o seu dízimo, coloque a mão no seu coração, pai em nome de Jesus nós consagramos os dízimos de cada um dos nossos irmãos e as ofertas sabendo ó Deus, sabendo ó Deus que o Senhor recebe o coração aquele que contribui com alegria nós neste momento estamos com a mão no nosso coração Senhor, rendidos a ti em adoração com as nossas contribuições, então receba Senhor, receba Senhor essas contribuições para o trabalhar da tua casa para o sustento da tua casa para o sustento da tua obra ó Deus querido e que não venha faltar na vida de nenhum dos irmãos mas que essa semente Senhor venha germinar e brotar e dar frutos Deus, frutos, frutos, frutos dignos ó Pai assim Senhor nós oramos por aqueles que estão necessitados aqueles que estão desempregados aqueles que não tem para ofertar nós clamamos a ti Senhor que as tuas mãos estejam estendidas sobre todos aqueles que necessitam de socorro neste momento assim ó Deus nós oramos e consagramos os nossos dízimos e as nossas ofertas em nome de Jesus amém Senhor amém e amém os obreiros podem passar em nome de Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gostaria que você prestasse atenção em mais um aviso especial Nós temos realizado, talvez todos ainda não saibam, mas aqueles que não sabem podem tomar conhecimento hoje Nós temos durante a semana, as segundas, terças, quartas, sextas-feiras, a live da oração Juntos na oração Juntos na oração Nesse tempo você participa junto com a pastora Marlene Nesse tempo ela ministra uma palavra de fé, de esperança, de confiança, de conhecimento de Deus Mas também guarda tempo para estar orando, abençoando cada pessoa Você pode participar fazendo a sua petição, apresentando a sua necessidade As quintas-feiras nós temos a arena da libertação Porém, nós agora fazemos culto aos domingos pela manhã e à noite Então, o trabalho que desenvolvíamos no domingo de manhã, o TADEL, treinamento avançado para líderes Nós estamos realizando eles às quintas-feiras Então, o TADEL passa a ser a quinta-feira E como que eu faço, pastor, para acompanhar esse tempo de bênçãos da arena da libertação Nós temos na quinta-feira, juntos na oração com o pastor Wagner Às 19h30, guarde esse horário Às 19h30, juntos na oração com o pastor Wagner Acompanhe, receba, fortifique-se na graça, na fé e nas bênçãos do Senhor Na sexta-feira, às 20h, você fortalece o seu casamento Você fortalece a sua casa, você fortalece a sua vida Você fortalece a comunhão, você fortalece o seu amor Acompanhando o quê? Casamento ideal Às 20h, a live, casamento ideal Para que você também possa conhecer outras pessoas Que têm experimentado da glória e da graça de Deus E o quanto mais você pode experimentar da bênção do Senhor na sua vida Amém? São momentos especiais a cada semana Quero perguntar uma coisa para você Você tem ideia do número 40, o que significa na palavra de Deus? O que podemos esperar de número 40? Permita-me dizer que há menção de aproximadamente 100 ou mais um pouco de 100 citações Sobre 40 nas Escrituras Sagradas Deixa eu ler alguma coisa para você 40 dias e 40 noites durou Durou o dilúvio Olha aí, nós temos leitores da Bíblia aqui 40 anos durou O êxodo, a peregrinação no deserto 40 era o número de açoites Que a lei autorizava que um homem recebesse Por castigo Por castigo Por disciplina 40 era o número de açoites 40 dias e 40 noites Esteve Moisés no Monte Sinai Deuteronômio capítulo 9 40 dias Os espias exploraram a terra prometida A terra que Deus havia prometido a eles 40 anos Israel serviu aos filisteus Antes da libertação promovida por sanção 40 dias 40 dias Golias desafiou os israelitas Antes que Davi o vencesse Jonas anunciou que Nínive seria destruída em 40 dias Apenas algumas citações Para que você pense Puxa, é tão grande assim o significado de 40 Nas Escrituras Sagradas Eu quero falar um pouquinho com vocês Sobre isso hoje Sobre 40 dias Nas Escrituras Sagradas Preste atenção Eu sei que você conhece Mas preste atenção Na letra desta canção Em Tua presença eu estou Ó Deus Venho render-me a Ti Um coração cheio de amor Declaro que Tu tens feito a mim Mesmo sim Mesmo sim Merecei meu amor Na cruz Se entregou por mim Do meu pecado E com o Seu sangue Me redimiu Confio em Ti, Senhor Com todo o meu ser Com todo o meu ser E em Teu nome Foi a minha fé Te amo Jesus E não há para mim Outro igual a Ti Não, não, não há Te amo Jesus E não há para mim Outro igual a Ti Mesmo sem ver Se me amou Na cruz Se entregou por mim Do meu pecado Do meu pecado Me lavou E com o Seu sangue Me redimiu Confio em Ti, Senhor Com todo o meu ser E em Teu nome Foi a minha esperança Te amo Jesus E não há para mim Outro igual a Ti Não, não, não há Te amo Jesus E não há para mim Outro igual a Ti Nem no mar Nem no mar Nem na terra Nem no céu Não existe Outro igual a Ti Eu poderia Eu poderia procurar Mas não iria Encontrar Outro igual a Ti Outro igual a Ti Não, 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 não há Te amo Jesus Não, não, não há para mim Outro igual a Ti Outro igual a Ti De bem dizermos Pela Tua misericórdia Por Tua graça Por Tua bondade Te pedimos Senhor Vamos ler a Tua palavra Fala conosco Te pedimos Senhor Vamos estudar a Tua palavra Ensina-nos Para hoje sermos melhor que ontem Para amanhã sermos melhor que hoje Corroborados, fortalecidos, trabalhados Pela Tua palavra Moldados pela Tua vontade É o que te pedimos Em o nome santo de Jesus Para a Tua glória Amém Senhor Amém, 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 amém Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor Glórias ao Senhor Êxodo Capítulo de número 34 Êxodo Capítulo de número 34 O versículo de número 1 Diz assim a palavra Então disse o Senhor a Moisés Lavra duas tábuas de pedra Como as primeiras E eu escreverei nelas As mesmas palavras Que estavam nas primeiras tábuas Que quebrasse Novamente Então disse o Senhor a Moisés Lavra duas tábuas de pedra Como as primeiras E eu escreverei nelas As mesmas palavras Que estavam nas primeiras tábuas Que quebrasse Aleluia Obrigado pela Tua palavra Senhor Nós lemos sobre uma atitude Tomada por Moisés Nós temos um Reflexo de algo Que foi feito Por um homem de Deus Deus fala com Moisés 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 Olha Você quebrou as tábuas da lei Mas as tábuas da lei É a minha vontade Entre o povo A minha lei A minha palavra É a revelação da minha vontade Ao povo Isso é importante Isso é insubstituível Isso é necessário Então lavra outras duas tábuas E eu escreverei nelas Da mesma maneira Como escrevi Nas primeiras tábuas Abra a sua Bíblia Ainda Mantenha a sua Bíblia aberta Em Êxodo Capítulo de número 31 Verso de número 18 Êxodo 31 Verso de número 18 E tendo acabado De falar com ele No monte Sinai Deu a Moisés As duas tábuas Do testemunho Tábuas de pedra Escritas Pelo dedo De Deus Versículos 15 E 16 Do capítulo 32 E voltando-se Desceu Moisés Do monte Com as duas tábuas Do testemunho Nas mãos Tábuas Escritas De ambos os lados De um E de outro lado Estavam escritas As tábuas Eram obra de Deus Também a escritura Era a mesma Escritura de Deus Esculpida Nas tábuas O que nós lemos É quando Moisés Recebeu as primeiras Tábuas Do Senhor Essas tábuas Que Moisés Recebeu Tábuas de pedra Elas foram Preparadas Por Deus Elas foram Lapidadas Por Deus E era Foram escritas Pelo dedo De Deus Eram tábuas Especiais Não eram Uma obra Qualquer Não era Uma obra Comum Quando nós lemos No capítulo 34 Moisés Prepara Duas tábuas De pedra Iguais As primeiras Deus estava falando Para Moisés Olha Moisés Eu preparei Duas tábuas E agora Eu gostaria Que você Preparasse Duas tábuas Também Iguais As primeiras Que eu preparei E eu chamo A sua atenção Não é fácil Fazer o que Deus faz Mas Deus Confiou Que Moisés Poderia fazer Lapidar Duas tábuas De pedras Como aquela Que o próprio Deus Havia lapidado Deve ter sido Um desafio Para Moisés Preparar Essas tábuas Mas é interessante Você pensar Que As primeiras Tábuas Deus A entregou Prontas A Moisés Eu quero Chamar a sua atenção Em que momento Deus entregou Essas tábuas Para Moisés Capítulo 24 Desse mesmo Livro do Êxodo Capítulo 24 Desse mesmo Livro Do Êxodo Versículo De número 12 Então disse o Senhor A Moisés Sobe a mim Ao monte E fica lá Dar-te-ei Dar-te-ei Tábuas De pedra E a lei E os mandamentos Que escrevi Para os Ensinares Deus queria Que a sua lei Os seus decretos A sua vontade Ficassem registrados Para que toda a humanidade Pudesse receber A sua palavra Versículo 18 E Moisés Entrando pelo meio Da nuvem Subiu ao monte E lá permaneceu Quarenta Dias Quarenta dias Eu falei Que ia mencionar Ou falar um pouco Sobre aspectos De quarenta dias Da palavra Moisés Subiu ao monte E lá ficou Por quarenta dias Para que Recebesse A palavra De Deus Para que Recebesse A lei De Deus Para que Tivesse Consigo A própria Vontade De Deus Estabelecida Expressada Em palavras Escritas Então quando nós Lemos o capítulo Trinta e quatro Que Moisés Quebra Fala que Moisés Quebrou as pedras Moisés Jogou as pedras No chão E quebrou as pedras Pare e pense O que que é que Moisés Estava destruindo O que Moisés Estava jogando ao chão Naquele dia Naquele momento Talvez ele Num ímpeto Numa reação Em por um momento Por uma situação Ele não ponderou Exatamente O que estava fazendo Quando lançou Aquelas pedras Ao chão Se você que conhece Um pouco Sobre história Um pouco Sobre as coisas Um pouco Sobre a sociedade Talvez Tenha um pouco De conhecimento Quanto vale Uma obra De arte Quanto vale Uma relíquia Quanto vale Um quadro Uma pintura Ou uma pintura Que foi Produzida Talvez no século Passado Talvez No século Retrasado Vai a leilão E é arrematada Por valores Absurdos O irmão Paulo O Paulão Ele trabalha Com restauração De motos Principalmente Motos Antigas E ele tem Contato Com muitas pessoas Conversava com ele Outro dia Ele me apresentou Um senhor Conheci-o Pessoalmente Engenheiro Da marinha Não é Mauro? Não me lembro? Um homem De muito conhecimento Na vida Mas que hoje Ele trabalha Com restauração De motos E ele tem Em seu poder Motos Que ele recebe Ofertas Do mundo inteiro E ele não as vende Por valores Exorbitantes E se você Ver as motos Você fala Eu não dou Nem vinte Eu não dou Nem dez E alguém Está ligando Vende por cem Por cem mil Alguém está ligando Te dou Cento e cinquenta mil Te dou Duzentos mil Nessa moto Por que essas pessoas Fazem isso? Porque elas Sabem Do valor De uma obra Especial Talvez Moisés Não tenha se Atentado Que quando ele Quebrou as pedras Da lei de Deus Era talvez As pedras Mais caras Que existiriam Na face da terra Quando um colecionador Pagaria hoje Para ter em sua posse As tábuas de pedra Que o próprio Deus Lapidou Que o próprio Deus Escreveu com o seu Dedo A sua Lei Qual o valor Dessa obra? Então quando Moisés Quebra essas pedras Algo Acontece Deus fica Preocupado E Deus fala Com Moisés Moisés Olha Prepara Duas tábuas Como aquelas Que você Recebeu E eu escreverei Nelas A minha lei Porque A minha lei A minha palavra A minha vontade É a coisa Mais importante Que precisa Estar Na mente E no coração Da humanidade E Moisés Faz isso E as Palavras de Deus São reescritas Novamente E você tem hoje O que é em suas mãos? Uma parte Desta palavra Escrita Pelo dedo de Deus Êxodo Capítulo 20 Vai falar Sobre Essas Vontades Vai falar Sobre Essa manifestação Sobre Essa lei Sobre Esse Referencial De Deus Quando você Ler os Dez Mandamentos Você está Lendo O que Deus Escreveu Com o Seu Próprio Dedo Você está Recebendo O que Deus Preparou Para que Toda A humanidade Recebesse 40 dias Moisés Esteve No alto Do monte Para receber Essa palavra 40 dias Elias Caminhou Pelo deserto Até chegar A Horebe Até chegar A Sião Até chegar Ao monte Santo De Deus Para que Para ter Um encontro Com Deus 40 dias Moisés Esteve Do monte Para ter Esse encontro Com Deus 40 dias O profeta Elias Caminhou 40 dias E 40 noites Para ter Esse encontro Com Deus 40 dias Mateus 4 Revela Esteve Jesus No deserto 40 dias 40 noites Esteve Jesus No deserto Para que Ao final Desses 40 dias A palavra De Deus A vontade De Deus O projeto De Deus A salvação De Deus Chegasse Até você Chegasse Até a mim Grandes teólogos Costumam dizer Que 40 Parece ter Uma Conotação Especial Parece Identificar Mudança 40 40 parece Identificar Mudança Nós entramos Nesse período Em nossa nação Em muitas Outras nações O que é chamado De quarentena O que é chamado De período De preparação Período De preparação E a palavra Que se é falada Hoje Se você Prestar atenção Está sendo Muito usado O que? O termo O novo Normal O novo Normal Porque uma Mudança Radical Está sendo Manifestada Revelada Em todas as Partes Do mundo A alimentação Será diferente Os costumes Serão diferentes Os relacionamentos Serão diferentes E eu quero Chamar a sua Atenção Nesse aspecto Sobre esse Tempo Que estamos Passando De quarentena Qual é A força Que esse Período Está exercendo Sobre a minha Vida E o meu Deus 40 dias Moisés Esteve no monte Para encontrar-se Com o Senhor 40 dias Elias Caminhou no deserto Para encontrar-se Com o Senhor 40 dias Jesus Esteve no deserto Para mudar A história Do mundo Esse tempo De 40 80 100 120 Dias Que Deus Está nos dando Que mudanças Trará Para a nossa Vida O nosso Relacionamento Com Deus O tempo Que você Tinha Era pequeno O tempo Que você Tinha Era curto Porque você Precisava levantar De manhã E ir para o seu Trabalho E trabalhava O dia inteiro E saia Do seu Trabalho 5 e meia 6 horas Para que 7 7 e 15 Estivesse em sua Faculdade Para estar de volta Em casa 11 e 11 e meia Os que moram Os que moram Em outra Cidade Para chegarem Em suas Residências Meia-noite 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 E meia Uma hora Da manhã Um tempo Apertado Mas Vem uma Quarentena E reduz A tua Jornada De trabalho E vem uma Quarentena E diz Olha Você não Deve ir A escola Vem uma Quarentena E diz Fique em casa E você Começa A perceber O que? Você começa A perceber Que começa A lhe sobrar Algum tempo A pergunta Que eu faço Para você O que você Tem feito Com esse Tempo Que tem Lhe Sobrado Como você Tem gastado Ele Como você Tem utilizado Ele Como nós Falamos Quarenta Parece trazer Uma ideia De mudanças Parece trazer Uma ideia De novidade Quarenta Para Elias Trouxe a ideia De um encontro Face a face Quase face a face Com Deus Quarenta dias Para Moisés Trouxe um encontro Quase face a face Com Deus Quarenta dias No deserto Promoveu uma mudança Na história Da humanidade Quarenta dias Na minha vida O que mudará Com Deus Estarei mais Próximo Dele Estarei mais Distante Do Senhor Porque nesses dias Tenho dado Mais ênfase A vontade Da minha carne E o primeiro Tópico Da lição Fala O fogo Permanecerá Aceso Através Da oração O setor Um do tópico Diz O fogo Permanecerá Aceso Através Do jejum Da consagração E o terceiro Tópico Fala O fogo Permanecerá Aceso Através Da nossa Adoração Hoje Deus nos traz Uma palavra Tenho proporciado Para você Um tempo Especial Para você Restaurar O poder Do seu Santo Espírito Muitos Talvez Vinham dizendo Eu estou Tão desanimado Eu estou Querendo desistir Não tenho vontade De mais ir A célula Tenho vontade De parar Quero entregar O meu grupo Talvez Não seja O seu caso Talvez Ninguém aqui Tenha passado Por isso Mas se Passou Se estava Vivendo Essa situação Sabe O que significa É que você Talvez tenha Quebrado As tábuas Da lei De Deus Não tenha Apercebido O que foi Gerado Em seu coração O que foi Entregue Para que você Vivesse Para que você Experimentasse Deus hoje Nos fala Deus hoje Traz a sua palavra Ei Ei Prepara Duas tábuas Iguais Aquelas Que eu vou Escrever Novamente A minha vontade Na sua vida Aleluia 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 Glórias ao Senhor Quero chamar A sua atenção Para que o Deus Fala com Moisés Deus Deus não Repreende Moisés Deus não Confronta Moisés Deus não Menospreza Moisés Deus não Humilha Moisés Porque ele Havia Quebrado As tábuas Mas Deus Diz Moisés Prepara Duas tábuas Que eu vou Escrever Novamente Mas Mas também Dizendo Ei Comece Consagrando Comece a se Consagrar Se não estava vivendo a vida da adoração A vida de um adorador Comece a viver a vida de adoração ao Senhor Porque no final dos 40 dias A unção de Deus estará sobre a tua vida É a palavra de Deus pra você nesta noite É a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite Fecha os teus olhos Eterno e Santo Senhor Justo e Soberano Deus Deus de poder Deus de glória Deus de graça Deus de bondade Deus de favor Deus de misericórdia Temos vivido dias diferentes Senhor Temos vivido dias que tem trazido medo Temos vivido dias que tem trazido Temos vivido dias que tem trazido incertezas Ah Pai Santo nome Oramos em nome de Jesus Amém Senhor Amém 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 Aleluia 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 Deus quer te encher novamente A palavra dele é Quero a minha presença Viva e gloriosa em tua vida A vontade dele é Experimente Do fogo do seu espírito É a vontade do Senhor Para a sua vida A palavra de Deus Que nos deu Para hoje É Deus não quer Te humilhar Não quer Te confrontar Ele quer dizer apenas Ei Deixa eu fazer Te no Aquilo que eu fiz Quando você me conheceu Como era o teu coração Quando você conheceu o Senhor O desejo de estar na presença dele O desejo de participar dos cultos O desejo de não faltar O desejo de participar da ceia do Senhor O desejo de batizar Eu preciso me batizar Porque eu quero participar Participar da mesa do Senhor O fogo da presença de Deus Se perdemos a ceia Às vezes não damos tanta importância Por quê? Porque talvez quebramos a tábua Da lei Da presença de Deus Deus está dizendo Deixa eu restaurar A minha palavra Em seu coração Amém? Amém Convido os pastores Para esse momento Celebrarmos a ceia Do Senhor Convido os obreiros Que estarão nos auxiliando Nesta hora Por gentileza O corpo diaconal Senhor Amém 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 Côr Amém 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 E aí E aí Soberano Deus A alegria De estar na tua casa Participar Da mesa do Senhor Que foi a tua ordenança Que nós fizéssemos isso Até que o Senhor voltasse E nesta noite Se tem alguém aqui Que porventura Está em pecado Triste Abatido Este é o momento De pedir perdão ao Senhor Porque está escrito em tua palavra Peça perdão E participe da mesa Porque Deus Ele é o Todo-Poderoso Para perdoar os nossos pecados A todo momento Com alegria Deus Consagramos Este pão Representado Pelo teu corpo Dilacerado naquela cruz Por amor da humanidade A qual nesta noite Temos o privilégio Senhor De participar Desta mesa Porque somos salvos E lavados Remidos Pelo sangue de Jesus Senhor Estes cális Representa Deus Este vinho O sangue Precioso Vertido Vertido naquela cruz Ó Pai Por amor De todos aqueles Que estão aqui Nesta noite Consagramos Ó Deus Esta mesa Em especial Ao Senhor O pão E o vinho Senhor Que a alegria Continue Neste lugar Que a salvação Permeia Corações Nesta noite Que o fruto Do teu Espírito Santo Senhor Esteja aceso Em cada coração E que tua glória De uma maneira Especial Se manifeste Deus Em cada coração Em cada família Representada Por esta igreja Senhor Que nesta noite Haja milagre De cura No poder Do teu Espírito Santo Com alegria No nosso coração É que nós Te pedimos E já Agradecidos Estamos Hoje E para todos Sempre Amém E amém Jesus Amém 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 Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuidando os corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuidando os corações. Ele entrou em cansa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E o partir do pão, com os nossos olhos se abrem. E reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações. Queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. E reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações. Queimam de amor, queimam de amor. Queimam de amor, queimam de amor. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuidando os corações. Ele entrou em cansa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. E reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações. Queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda. Nos preparamos a mesa. Tomeu lugar de honra. Nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda. Nos preparamos a mesa. Tomeu lugar de honra. E ao partir do pão, as mãos se abrem. E ao partir do pão. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor Queimam de amor Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa, domiu lugar de honra Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa, domiu lugar de honra Quem Tu és Quem Tu és E reconhecemos 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 quem тут Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo Ele é Ó quão maravilhoso é Nome de Jesus Ó quão maravilhoso é